você tá entrando agora, vai acontecer com você, tá? Ah, você tá dizendo que eu vou apresentar João Gomes sozinho, é isso? Ué, você pode... Mas enfim, deixa eu te falar... A vingança! Na moral, velho, o que mais acontece em shows? Ostentação! Aquela galera que tá ali embaixo, aqueles caras que tão ali embaixo, literalmente ali, olhando a mina, digamos assim... Nossa, eu tô muito arcaico! Eu sou muito arcaico, velho, eu tô fora, velho! Mas olhando a mulher, querendo conquistar a mulher, entendeu? E tipo assim, pode falar a real? Pode. Na moral, aí o cara acha que vai comprar a mulher com status. Não vai. Velho, teve um cara, um dia, que o cara chegou pra mim e simplesmente falou, você cobra quanto pra falar que eu sou... Você não é que é a mesma pessoa? Falou desse jeito, ó, Rodrigo, Rodrigo! Você cobra quanto pra falar... Não, ele não falou pra falar, desculpa. Ele falou assim, você cobra quanto pra encher... Tipo assim, pra encher minha bola pra eu conquistar a mulher mais bonita da festa. E ele nem bebe. Aí eu falei, rapaz... Se for a mesma pessoa, ele não bebe nada. Eu falei assim, rapaz, tá, vamos lá, X, X reais. Agora a porra não tá longe de cheque lá. Eita, sem fome. Eu olhei assim, é... Não vai... Mas ele deu uma parte de dinheiro, um pedaço de dinheiro. Aí, enfim... Eu subi junto do palco. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a presença de um dos maiores cirurgiões plásticos... Eita, boa! De Belo Horizonte, Minas Gerais, que tá presente no evento Fulano de Tal. Obrigado pela... Rapaz! Um doidor! Você tá doido! O cara do cambalhota lá em cima do camarote, mano. Ele teve ejaculação precoce. Doidor, não sei o que, inveja, não sei o que, você mora em meu coração, não sei o que, não sei o que. É... Segunda-feira o César de Cheque tava assustado lá. É mesmo? Mas ele pegou a mulher. Depois passou de cinco lá no camarote. Eu cobrava na frente dele, sem aquele cheque. É, eu achei...